Depois do afastamento do governador Marcelo Miranda e da vice dele, Cláudia Leles, pelo Tribunal Superior Eleitoral, pela segunda vez em menos de um mês, o Tribunal Regional Eleitoral retomou o calendário para as eleições suplementares, que acontecem no dia 3 de junho. As convenções partidárias aconteceram em diversos pontos da capital no fim de semana. O partido da ex-senadora e ministra Marina Silva, o Rede Sustentabilidade, indicou Marlon Reis como candidato da legenda. O vice da chapa é o ex-comandante-geral da Polícia Militar, Edivan de Jesus Silva. Marlon é juiz federal e autor da Lei da Ficha Limpa. Se eleito, ele promete fazer uma auditoria nas contas do Estado. Um dos primeiros passos será uma análise criteriosa dos principais contratos para verificar a possibilidade de redução drástica das despesas, especialmente com supérfluos. Questões relacionadas à aviação, questões relacionadas à manutenção de gabinetes, cortar supérfluos. É um dos elementos que podem ser feitos de imediato. O governador interino, Mauro Carlesi, foi recepcionado na Assembleia Legislativa pela militância do PHS, além de prefeitos e líderes políticos. Ele foi andando do Palácio Araguaia a pé até a Assembleia Legislativa, junto com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, e o presidente nacional do partido, Marcelo Aro. Carlesi disse que lança seu nome à disputa para continuar o que ele começou nesses poucos dias de governo. Ele ainda não definiu quem será o vice da chapa. A importância é continuar os trabalhos, a gente está como hoje governador, mas continuar os trabalhos com seriedade. O vice ainda estamos estudando. Sem a militância e com a presença de empresários, políticos e presidentes de entidades, a senadora Cátia Abreu foi oficializada como candidata pelo PDT. A assinatura da ata foi em frente à sede do partido de forma rápida. O vice dela será o ex-senador Marco Antônio Costa, do PSD. A senadora vai acertar os detalhes judiciais para começar a campanha. Agora nós vamos cumprir todas as questões legais, o cumprimento legal de abertura de contas, porque antes de abrir a conta da campanha, da candidata, você não pode iniciar a campanha. Então nós pretendemos segunda-feira colocar todo o trâmite legal para funcionar, para que a gente possa tranquilamente exercer a nossa cidadania, a democracia e correr atrás do voto do povo do Tocantins, levando o nosso projeto, um projeto que está sendo trabalhado desde março do ano passado, caminhando todas as cidades do Estado, dando a oportunidade das pessoas participarem, dizendo quais são as três prioridades máximas da sua cidade. No fim do domingo, o ex-prefeito de Palmas, Carlos Amasta, chegou ao espaço cultural em um ônibus que vai ser usado como cometer itinerário pelo Estado. Cercado por militantes, Amasta falou rapidamente com a imprensa na sua chegada. O vice da chapa será o petista Célio Moura, que é advogado em Araguaína. É maravilhosa, né? Dá para fazer política ainda. Tem esperança na política. Vai reventar. São seis meses, então a mudança começa agora. É agora, é hoje, é de aqui para frente. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, pode ainda hoje decidir sobre o retorno do ex-governador Marcelo Miranda, do MDB, e da vice dele, Cláudia Leles, do PV, ao Palácio Araguaia. Marcelo e Cláudia recorreram ao STF depois que o TSE afastou os dois novamente na semana passada.